Hoje é dia de convidada, Mônica, minha amiga querida, super cozinheira e dona do Bar Restaurante Atlete, que é maravilhoso. A gente vai fazer um Porto Tônica, que é um drink bem simples, utiliza pouquíssimos ingredientes, é bem refrescante, então vamos lá, copo cheio de gelo, Porto Branco, então é aquele mesmo vinho do Porto que todo mundo conhece, só que é o branco, se eu não me engano ele é um drink italiano, mas vinho do Porto é português, né? Dando três doses de tônica pra uma de Porto, rodelinha de limão e deveria ter uma hortelã que eu esqueci de comprar, então a gente coloca essa, o que a gente pegou aqui na horta que tinha. Hum, vamos lá, adoro drinks que eu nunca tomei. Nossa! Dá pra tomar 12? Dá pra tomar 12. Tem 15. Tem que tomar cuidado. Com um copo cheio, vamos fazer o que? Me conta. Então é o seguinte, eu vou ensinar a montar uma tabona bacana de aperitivo. Óbvio que se você tiver uma tabona de madeira, vai ficar mais bonito. Sim. Mas você sempre pode improvisar com outras coisas que você tenha. Eu vou fazer hoje, na verdade, numa assadeira de alumínio que todo mundo tem em casa, e a gente só vai dar um talento nela, colocando um pedaço de papel manteiga. Eu utilizo também, sabe essas forninhas de empada? Elas são ótimas pra você colocar, por exemplo, cadê minha azeitona? Sua azeitona, vocês estão lá. Por exemplo, azeitona, coisa que tem molho, coisa que escorre. Põe os patês também, você pode pôr, manter. Exatamente, patês, exatamente. Mas hoje a gente vai fazer um bem simples, vamos substituir aqui as coisas. Vamos. Alhos assados e tomatinhos. Eu escolhi uns alhos, umas cabeças de alho grandes. E o tomatinho, eu escolhi uns com a rama, só porque eu acho mais bonitinho, mas você usa o tomatinho que você quiser. Então é o seguinte, aqui eu fiz uma misturinha, tem mais ou menos uma colher de chá de cada. Pimenta do reino em grãos, semente de erva doce, semente de coentro e uma pimentinha. Vocês tomem cuidado com essa diaba, porque ela é forte. Três folhinhas de louro, orégano fresco, o balsâmico, mais ou menos umas duas colheres de sopa. Sal grosso, que eu já ia quase esquecer. E aí o azeite, pra cobrir. Forno. O ideal é que ele cozinhe numa temperatura o mais baixo possível. E não tampa ele. Não tampa, aberto. O tempo de forno vai depender da quantidade que você fez, da temperatura que seu forno vai atingir. Umas duas, três horas, num fogo mínimo. Perfeito. Vamos por um forno? Bora. O ponto dele, ó, é assim. Tá vendo? Ele virou um purê. Então, a partir do momento que ele tá assim, você sabe que tá pronto. Sexta-feira, gata. Vai, fica tranquila. Não é dia de comer isso e tá tudo certo. Não vai empatar nada. Pode ir no bar, pode beijar na boca, pode tudo. Então, tô salivando. Vamos experimentar? Vamos. Só lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do canal. E se inscreve. Hum, nossa, sensacional. Nossa, muito simples. Muito bom. É uma explosão do sabor. Então, agora, com esse confio maravilhoso, a gente vai voltar pra tábua. E a gente vai colocar ele no potinho e servir ele ali. E as pessoas comem, se quiser, na agafada, se quiser, passa no pão, que nem a gente fez aqui. Primeiro, esses itens maiores, os queijos. Queijos. Então, aqui, eu trouxe uma seleção de dois salames espanhóis. Esse é um chorizo, na verdade. E esse é um salame que tem uma camadinha de pimenta por cima. Pimenta do reino, né? Um prosciutto italiano. E esse aqui é um fuê. Esse aqui é um fuê? Um fuê. Não conheço. O que é um fuê? É um tipo de salaminho também. O bacana é você deixar as folhinhas soltas, né? Ai, tô adorando. Então, ó, preenchi com esse daqui. A gente vai preenchendo os espacinhos livres. Ah, que bárbaro. Você vê que, tipo, o cantinho tá livre e você põe aqui. Exato, é. Tem um cantinho aqui. Vamos pôr um damasquinho. Tem só um pouquinho na geladeira? Põe um pouquinho aqui. Exato. Vamos trocar essa uva já, que ela tá feia e eu tô com o bode dela. Vou pôr umas tâmaras também. Eu adoro pôr aquele figo turco. Os picles. Tem esses disquinhos de provolone, gente. Isso é super barato. Tem como ser mais fácil do que isso? Amei. Tá pronto. Você achou que a gente tinha terminado, mas a gente não terminou. Ah, bem doido. A Mônica é uma super cozinheira. Eu já comi várias coisas dela. Então, eu vou fazer umas perguntinhas aqui. Um quiz, não sou chefe. Ai, meu Deus do céu. O Bloody Mary é um drink bem do não sou chefe. É o drink que eu mais gosto. Você sabe quais são os ingredientes... Ingr... Ingr... Ingredientes. Quais são os ingredientes básicos? Porque tem um monte de coisa aqui, né? Suco de tomate, limão, tabasco, pimenta do reino, sal... O que que tá faltando? Tá faltando um só. Ah, é molinho de molho inglês. Ah, e a vodka, obviamente, né? Porque eu tava fazendo a receita de um suco de tomate. Ah, meu amor. Que zon. Qual é a diferença entre o corte julienne e o brunoise? Um é palitinho, outro é quadradinho. Misturando comida e cultura brasileira. Ai, meu Deus. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui de ingrediente é a mandioca, né? Com certeza. Quais são os apelidos da mandioca? Mandioca, tem aipim... Minha infância pantaneira vai ficar com verboa nesse momento. Essa sem aipim é? Macaxeira. Aê! Não sou chefe. Então é isso. Hoje com várias dicas boas, várias dicas ótimas, minha querida Mone. E pra ficar melhor ainda, se inscreve no canal. Chefe, chefe. Chefe. Você não sabe o que é para...